Música Bora Damiana, que o corró agora pegou viu O corró agora pegou, ele é chiquinho Música Rocha, ô rapaz A pisadinha é assim, desmantelada, é pra você vir dançar e se divertir O corrózinho com pirana praça Rocha, cama na pisada Se não aguenta pra que vem viu É o corrózinho com pirana praça Dona semana, aqui em Arábia da Câmara doas Nossa fórmula internacional, Vida Nordeste, na oficina Obrigado, gente Eu amo por uma chama Tem que devolver o coração Pra melhor a esperança Eu tenho um suco e um fran A boleza, o meu pensamento Acabo por minha razão E de agora o que é que eu faço Pra sair dessa pessoa Eu tenho a barro com o frio, meu irmão Eu tenho a barro com o frio, meu irmão Eu tenho a barro com o frio, meu irmão É o corro deman É o corrózinho, meu irmão É o corrózinho, meu irmão É o corrózinho, meu irmão É o corrózinho Música É desse jeito, o Porrozinho continua na praça Toda semana, venha pra cá você também Venha dançar bem, se divertir Eu não possui uma chama, que é o meu coração Que saneou a esperança, desde o fundo da ilusão Eu estou eu no pensamento, que acabou minha razão E agora o que é que eu faço, é só sair dessa Eu venho abaixo o fogo, desprezando o queimar De dor é só, tá inventa, isso eu posso te matar Eu venho abaixo o fogo, não tô de fogo queimar De dor é só, tá inventa, isso eu posso te matar A fome é solqueira, a manha é pacaivão Vai guardar a varela queimando meu coração A fome é solqueira, a manha é pacaivão Vai guardar a varela queimando meu coração Chega pra cá, o melhor ainda Chega pra cá, o melhor ainda Segura, segura no chinelo É meu parceiro, e a pisadinha é boa, não é? É no chinelo, hein rapaz? Opa! Segura menino É desse jeito, venha pra cá, você também Só aí, aqui, no chinelo, seu João Segura, visse E aí, seu João, tá bonzinho o porró, tá nele? Você gosta é dela, da galega, né rapaz? O nome dele é Nego Té Eita, Nego do pé de vaso, ô Nego Té Eita, que a mulher bota pra cima dela É, senhor Oi, seu João Que coisa que hoje a gente tá acompanhando o passe da mulher? Rapaz, vai se tu não, com a galega A mulher vai toda produzida pra você Eita, rapaz Olha Eita, casal da beleza É, sou o Jean Marisa É, sou o Jean Marisa Eita forró pegando fogo aqui viu Forrozinho que tudo na praça Com o São João De 82 anos Arrué macho Olha o pisar da galega Bora Marisa a mulher E a pressão, e a pressão, e a pressão A mulher dança viu É desse jeitinho viu Arrocha Marisa, vai moleque A mulher dança não Mostra pra ele como é que faz Ô rapaz, chama o Sérgio Oi, oxa Ô rapaz Ela chama o São João Olha, olha como é que ela dança Olha, eita véi macho É só alegria, São João Vai, vai aguentar não Segura o coração, São João A pressão é boa Eita rapaz A pressão é grande É só alegria, velho É só alegria É verdade A mulher dança não A mulher dança não É mesmo, vamos ter macho Olha, já vai de novo Vem pra aí Não dá moleza não É verdade Olha, é verdade Ó, rapaz Segura a galega São João, não dá moleza não rapaz A mulher está toda suada, já dançou muito Eita rapaz, erra nos passos rapaz, hoje que foi Foi a mulher que foi Segura a galega São João Segura a galega São João Vida Nordeste Não Oficial, trazendo o vídeo aqui do Corra de Anho, pra você ficar animado Em breve tem novidade, postando a nossa Fundação aqui do nosso Nordeste Já curta e comenta o like Faça parte aí da família, Vida Nordeste Não Oficial É do breguinho, é do breguinho agora Me deixando na solidão Aqui sozinha eu estou E parece você que não me deu a mão Aqui sozinha eu estou com a mão É o breguinho agora, segura Ô rapaz, é só não fizer o passe Segura, ô rapaz, bom demais, hein? Eu vou até o violão, vou fazer sem nada Eu vou beber, é pra esquecer, quem tá comendo? Já faz tanto tempo, meu bem, que eu te espero E você não vem Já faz tanto tempo, meu bem, que eu te espero E você não vem Se não... Moça Seu olha me fascina Seu jeito de menina Seu corpo de mulher Seu rapaz, que é bom demais, viu? Venha pra cá, viu? Venha dançar também Depois só me convocou Agora me vou sofrer Você não me ganha Sinto uma vontade louca De beijar a boca De quem tanto amei E hoje você foi embora E se restar, a hora tem que te esquecer Esse é o Zé do bom Como é que eu vou te esquecer É, o bregão aqui no Corro da Custura, viu? Vê-se, 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 vê-se Seu amor, você que gosta Venha pra cá você também, viu? Assim acontece agora Vê-se, 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 vê-se Que é só alegria É o Corrozinho mais animado Que você vai encontrar aqui, viu? Mas ela não volta Não volta, não volta Para o braço meu Carrega no peito O coração de ferro Que seria o creme Mas ela não volta Não volta, não volta Para o braço meu Carrega no peito O coração de ferro Que seria o creme Fábio O coração de ferro O coração de ferro Que consistência M szé consejá Tchau, tchau.